O grupo JBS doou para o senhor 200 mil reais, a Free Boy, e o senhor dirigiu o seu partido de então, que depois transferiu o dinheiro para o senhor. Foi assim que ocorreu? 200 mil reais? Vila, começaram as eleições em 2014. Me liga aí o presidente do meu partido. Bolsonaro vai botar 300 mil na tua conta. Tudo bem, bota 200 na minha, 100 na conta do meu filho. Foi depostado 200 mil na minha conta. Um assessor meu de Brasília imediatamente puxou, doador originário, JBS Free Boy. Sim. Ok, Vila? O que eu fiz? Quando eu vi aquilo, eu fiz um cheque nominal, foi uma discussão para devolver o dinheiro. Não queriam receber de volta. Eu cheguei a falar... O senhor não recebeu de volta esse dinheiro e depois... Não, 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 vou chegar lá, Vila. Tranquilo, Vila. Não, estou tranquilíssimo. Ok? E o senhor recebeu o dinheiro de volta ou não? Não é de volta, Vila. O dinheiro que entrou na minha conta foi do fundo partidário. Seria a mesma coisa se eu tivesse recebido no mesmo dia. 200 mil da Free Boy e 200 mil do fundo eleitoral. Não, tivesse recebido no mesmo dia. Eu devolvi o dinheiro da Free Boy. Mas o dinheiro acabou voltando para o senhor. Mas não é... Vila, eu estou falando... Não voltou, Vila. Mas o senhor acabou de falar... O dinheiro que veio para a minha conta... O senhor passou para o partido. Mas o partido devolveu para o senhor. A Free Boy não botou nada na minha conta, Vila. Quem botou foi o partido. Dinheiro que era da Free Boy. Não é verdade? Vila, o dinheiro que entrou para o partido da Free Boy. Quem botou na minha conta foi o partido. Porque o dinheiro original era da Free Boy. Sim, por isso que eu devolvi. Portanto, é uma triangulação, deputado. Não é triangulação. O senhor recebeu. Não é triangulação. Não é triangulação. O senhor disse. Não aceita do fundo partidário. Sim, mas foi para o partido. E o partido recebeu o dinheiro da Free Boy. Mas o dinheiro não se misturou. Esse dinheiro meu que votou o partido. Meu não. Foi para o deputado. Sim. Porque tinha que ter o carimbo embaixo. Sim. O carimbo tinha que estar embaixo lá do papel. Sim. Doador originário, Vila. Sim, o doador. Entenda isso, Vila. Perfeito. Você entendeu, Vila? Eu entendi. Mas o dinheiro saiu. Foi do doador. A Free Boy. Sim. Foi para o senhor. O senhor devolveu. Falou, não, não quero. Mandou para o partido. E o partido pode ter pego aqueles 200 mil passados para o Pedro. Mas pegou outros 200 mil e decidiu o outro senhor. Pode, pode. Vamos voltar. Por que eu nunca exigi nada do partido? Porque eu nunca votei com o partido, Vila. Sim. Perfeito. Então está explicado aqui a Free Boy, Vila? Está explicado? Mas eu não me convenceu, Detalho. Não, não, não. Porque os 200 mil foram para o partido e o partido passou. Me admira você entender de economia. Querer dar aula de economia aqui e não entender isso daí. Não, mas o meu entendimento foi outro. Foi 200 mil. O senhor recebeu, passou. Eu não sabia que a doação foi o que o senhor disse. Era da Free Boy, passou para o partido. Era da Free Boy. Mano, estava escrito. Está vendo no papel, escrito embaixo. Aí o senhor passou o dinheiro para o partido e falou, eu não quero esse dinheiro. Eu não quero dinheiro para mim. Porém, o partido mandou outros 200 mil para o senhor. Mas você podia mandar 650, 300, 500. Perfeito. Poderia fazer isso aí? Vamos lá. Então, você entendeu agora ou não? Não vem me rotular de corrupto aqui não. Não, não. Eu não... Eu não... Tudo isso aconteceu. Não fiquei satisfeito. E tem o direito de não ficar. Então, eu tenho o direito de explicar novamente. Não, mas o senhor recebeu 200, eu entendi. Mandou para o partido, o partido mandou 200 para o senhor. Porque pode não ter sido os mesmos 200. Pode não, não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Mas, porém, é dinheiro que o partido recebeu propina. O partido recebeu propina, sim? Então, como é que o senhor participa do partido que recebe propina, deputado? Mas qual partido não recebe propina? Mas o senhor disse que tem honestidade como norte, né? E aí recebe dinheiro de propina. Qual partido não recebe propina? Aí que eu, se eu um dia eu tivesse, nunca serei candidato em nenhum partido. E não é propina. A propina, em 2014, Vila, ninguém falava que propina era legal, Vila. Mas a doação, a propina que hoje nós sabemos, a propina que vira doação legal. Mas a origem é propina. Vila, o meu partido, eu não sei, mais ou menos, dá 5 milhões por meio de fundo partidário, Vila. Os caras vão me passar 200 mil, uma campanha miserável minha, miserável, Vila. Deixa eu perguntar um negócio da energia. Se nós estamos falando de energia nuclear... Você está achando que eu estou na pedalada? Eu perguntei ao senhor, o senhor tem direito de responder, eu tenho direito de uma opinião. Democracia é assim. É isso daí, mas você não quer entender. Você quer me rotular? Não, não, não. Você quer me rotular? Você quer me rotular? Não, não.